tutorial de hidratação dos cabelos. Primeiramente eu tinha enxaguado ele, depois eu enxaguei de novo pra tirar toda a oleosidade, porque gente... Por que eu peguei isso? Comecei a estregar, estrega, estrega, estrega daqui, estrega dali, estrega, estrega, estrega mais um pouquinho, mais um pouquinho, depois eu comecei a enxaguar, estrega, 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 massageia, 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 vamos enxaguar, tirar todo o excesso, o comprimento, tira, 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 enxaguei, penteei, enxaguei, penteei, 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 que dói, dói.